Dois motoristas passaram um sufoco, viu? Na noite dessa segunda-feira, já pensou se tá ali normal, né? Andando pela via, até perto de casa muitas vezes, ou curtindo o verão. E, de repente, o asfalto engole você e o seu carro. Foi o que aconteceu. A cena é tão rápida quanto o susto desse motorista. Era noite de segunda-feira, quando o carro em que ele dirigia foi engolido por uma cratera. Essa empresária estava trabalhando na loja em frente e acompanhou toda a situação. Era lá pelas sete e meia da noite, eu tava finalizando o atendimento aqui da loja com uma cliente. Então, meu marido me chamou que havia caído uma Land Rover ali dentro do buraco, né? Então, a gente saiu da loja com a cliente e aí a gente viu que os motociclistas que estavam passando, né? Junto com outros rapazes, ajudaram a tirar a Land Rover de dentro do buraco. E eles pularam em cima do carro, na parte traseira, até conseguir inclinar. Tempo depois, a cena se repete, outro motorista também é surpreendido. A cratera engole quase todo o carro. Repare que o pneu dianteiro cai todo no buraco. Tamanha é a profundidade. A situação causou indignação desse barbeiro. Quando eles iaram tampar, eu tava aqui ontem. Que horas que era? À tarde, à tarde. Depois abriu de novo e caiu o carro. Ele conta que não é a primeira vez que o asfalto cede. Já é a segunda vez, acho que no mês. Diz eles que é o encanamento que tá ali embaixo, que tá furado. Só que daí eles vêm, só botam uma loninha, botam terra e vão embora. A cratera abriu na SC 406, que é a rodovia João Galberto Soares. O trecho é de bastante fluxo, liga os bairros ingleses Rio Vermelho e Santinho, no norte da ilha. Segundo a presidente da Associação dos Moradores, por aqui circulam 80 mil habitantes. A rodovia acabou de ser revitalizada pelo Estado e, de repente, começou a abrir um buraco, foi refeito e do buraco ontem, com a chuva, virou a sacra terra. Em junho do ano passado, foi anunciado pelo governo do Estado que a rodovia passaria por revitalização. O investimento previsto pelo Plano Mil era de 2 milhões e 600 mil reais. Segundo o Daniele, o serviço começou a ser executado no mês de dezembro e concluído no início de janeiro desse ano. Essa revitalização que eles fizeram foi um recapiamento? Foi, foi. Então, recapiaram toda a rodovia? Toda a rodovia. Toda a rodovia João Galberto. Ele foi reaberto. Abriu, fechou e abriu novamente. Mas isso é questão de dias, tá? Ainda ontem, a equipe da Secretaria de Infraestrutura do Estado esteve na rodovia e cobriu a cratera. Você acha que isso aí vai ser o suficiente que fizeram? Espero que sim, né? Mas acho difícil. Agora são 9 horas da manhã e o que nós encontramos aqui na rodovia João Galberto Soares foi essa situação. Os motoristas que estão indo sentido ao bairro Ingleses encontram dificuldades. Apesar que o buraco, mais uma vez, ele foi tapado. Jogaram terra nessa cratera e a gente percebe que como choveu, ela está molhada. Então, está uma espécie de lama, alguns carros até derrapam aqui para passar em cima dessa situação. E aí a gente também observa que essa terra, ela já está cedendo. Enquanto isso, tem motoristas que passam por cima, outros preferem não se arriscar, passam do outro lado da pista, mas de qualquer forma o transtorno está acontecendo por aqui. Pequenas filas, uma pequena fila está se formando justamente por causa dessa situação. O motorista, ele acaba passando com mais cautela, diminuindo a velocidade. Então, por causa do início da manhã, é um horário de pico, a situação é essa, de motorista enfrentando esse trânsito um pouco mais lento por causa dessa situação aqui. A gente espera que o serviço seja feito de forma completa, para que não cause novamente esse transtorno. Não adianta a gente fazer algo paliativo, tem que fazer o definitivo. Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, uma tubulação de drenagem rompeu ali no local. Foi feita, então, a substituição do tubo na semana passada e, nesse fim de semana, voltou a ceder. Na noite de ontem, foi feito um reparo e o trânsito foi liberado. A pasta afirma que a tubulação de drenagem não corta a pista e, sim, é paralela a ela, além de ter uma extensão grande, não sendo possível o trabalho definitivo. Para isso, teria que rasgar toda a rodovia, parar do trânsito para tentar localizar o problema e, aí sim, estudar uma nova estratégia para se resolver. E aqui a gente volta ao mesmo ponto de discussão que a gente sempre tem aqui, eu e você. Eu me sinto, como cidadão, completamente desrespeitado. Uma porcalhada dessa, não é? Eu falo em português, uma porcalhada, né? Os caras foram lá, jogaram uma terra e é isso, entendeu? Não sei de onde veio a determinação, não sei quem foi o responsável pela operação, mas foi mal e porcamente feita. Não preciso ser engenheiro nem urbanista para entender e para ver. Imagina você que mora na região, eu fico me colocando na sua pele. É preciso melhorar os bastidores desse tipo de operação. Não faz muito tempo que a gente passou pela tal do asfaltarço em Florianópolis, que basicamente foi o asfalto sendo colocado. Porque o trabalho de subsolo não foi realizado. O que aconteceu em menos de um ano? Nós estamos parecendo o queijo suíço na ilha de Santa Catarina, mais uma vez. Porque o trabalho certo, qual seria? Quando você vai arrumar a sua casa, você faz o que primeiro, se é uma grande reforma? Você quebra tudo, troca a tubulação, chama alguém que entende, para o fluxo ser bom, para não entupir, para ter uma pressão legal. Depois você coloca a camada por cima de cimento, sei lá o quê. Depois vem o piso, depois você faz o resto. Não, aqui só jogam o asfalto por cima e o que está embaixo, seja o que Deus quiser. Vamos contar com São Pedro. E ele vai mandar água, a pressão vai ser forte. E a gente sabe como reage em algumas regiões, onde o piso é bem mais arenoso, onde tem manguezal, alô Rio Tavares. Todo mundo sabe, Gualberto Soares, Rio Tavares 405, são sempre os mesmos locais. Mas é isso que impressiona. Vem governo, vai governo. Parece que a coisa é cíclica e problemática. Meu Deus do céu, será que alguém não vai pegar, colocar o papel na mesa e falar ó, gente, vamos fazer um negócio direito aqui? Tem que abrir para resolver? Ou daqui a um ano a gente vai ter que voltar lá e ver um carro sendo engolido? Porque graças a Deus nada sério aconteceu. Mas poderia, né? Já pensou? Se alguma pessoa idosa ao volante e morre num assistente como esse?